Olá, hoje vou apresentar para vocês a fumaça de solo Revelation. Ela possui uma maior duração e volume de fumaça e em sua linda embalagem não é revelada a cor que será dispersada no momento de seu acionamento. Uma dica para utilização é colocá-la em pontos estratégicos de seu evento ou mesmo de uma sessão fotográfica. Veja o vídeo na sequência. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri